E daqui na parte 2 de vocês, ó, eu esqueci de explicar essa parte que eu fiz o vídeo aí e você queria se ela ligou aí então rompeu a ligação, a ligação não o vídeo É aqui ó, ó, vocês vão passar um pouquinho de tinta e depois passar a ganetinha assim E os olhos vocês vão fazer uma bolinha dentro Uma bolinha aqui e outra bolinha dentro dessa bolinha Aí a bolinha de dentro vocês estão de preto E a boca aqui que eu cortei, ó, em formato de bumerangue Foca a câmera Pronto, aqui em formato de bumerangue Agora a gente vai colar, deixa eu dar um passo aqui pro desgosto que eu colo Um dia que eu colei e fiz uma ilustração, mas isso não precisa Seria ficado mais estranho Agora, fazer o detalhe dela a gente vai fazer isso Vai pegar um pedaço Eita, deixa eu pegar tudo Peguei Peguei Ele vai cortar aqui Pai, vou ter que cortar Tem que cortar Ó, aqui A gente corta, deixa eu ver se ficou o tamanho Pronto, ficou do tamanho certinho Aí a gente corta aqui Eu vou fazer, aí eu vou fazer esse desenho aqui, ó Eu vou fazer esse desenho rapidinho E eu já mostro a vocês Pronto, gente, eu desenhei agora eu vou fazer esse detalhe de azul e... e amarelo Por enquanto que eu pinto eu vou... não, a gente recorta daqui, pinta de azul tudinho Recorta tudo Recorta tudo E cola aqui Eu vou recortar pra mostrar pra vocês Gente, aqui como ficou E eu pintei o nome de novo aqui Quero fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Quando terminar eu vou mostrar pra vocês Pronto, gente, é como ficou Eu pintei esse lado Aqui, agora eu vou fazer o negócio de novo, ok? E a gente terminou o negócio Então, gente, eu gosto Eu pintei aqui de novo Não ficou o lado de melhor Mas eu achei bem legal Se eu fosse o que me disse, ficou parecido Foi parecido, não foi? Ah, vou só fazer um detalhe aqui Que eu esqueci Abre você, gente Embarecido, não foi? Então, gente, foi o vídeo Eu vou dobrar por assistir Fiquei contente e fui! Ah, inscreve no canal, compartilhe nesse vídeo Deixe seu like Dobrar por assistir e fui!